E aí cubistas, beleza? Recentemente o Félix bateu o WR de média no 3x3, com uma média de 5.53 segundos Ele fez tempos absurdos nessa média, ele fez um 5 baixo, um 4 e outro 4 e uns outros tempos lá E quando eu falei disso no resumo da semana, bastante gente pediu para eu reconstruir essa média dele Então é isso que eu vou fazer hoje Primeiramente é importante saber que ele faz a cruz em todas as cores, ele é color neutral Então fica um pouquinho mais difícil de acompanhar, mas não muda muito, dá para assistir o vídeo e entender do mesmo jeito O cubo que ele estava usando durante a média foi um Gunn XS, o novo flagship da Gunn E para reconstruir eu vou usar o meu main, que é o Gunn X Então bora começar Os scrumbles vão aparecer na tela conforme vai acontecendo o vídeo E o vídeo das solves vão estar na descrição do vídeo, o vídeo da média vai estar na descrição do vídeo Então bora começar, primeiro embaralhamento Então esse foi o primeiro scrumble que ele recebeu Esse primeiro tempo foi o pior da média, foi o 7.16 Eu falo que sempre tem que ter um tempo para você descartar na média, então no caso foi o 7.16 dele E ele fez a cruz amarela para esse scrumble, porque ela está bem fácil São só 5 movimentos Então ele começou fazendo um Y aqui, começou com branco em cima e vermelho na frente E ele viu as peças que são essa, essa, essa e essa daqui Ele viu que se ele fizesse um R2, esse vermelho vinha na posição certa E esse amarelo e verde, fica um movimento de ir para o lugar E isso também seta o amarelo para uma posição muito boa O branco e laranja, o amarelo e laranja para uma posição boa Então ele começa fazendo um R2, F Aí D, F, D2 Certo? E a cruz no amarelo está pronta Aí ele resolve o primeiro par de uma maneira bem deficiente Que foi esse par aqui, né? O branco Desculpa, o amarelo, laranja e verde com o meio, laranja e verde Ele transforma esse par nesse daqui, rotaciona para cá e resolve ele assim Não é a maneira mais eficiente de todos, mas é o Félix, então ele fez bem rápido e tal Aí o próximo par que ele vê é esse com esse, né? Então ele rotaciona para cá e encaixa o par lá atrás E aqui ele começa fazendo esse par aqui, certo? Então ele faz um R'U', aí ele faz um U', por causa desse par aqui Ele se confundiu um pouco Aí ele faz o R', encaixa esse par aqui pela frente, salvando a rotação E depois faz o Pesca para encaixar esse par aqui no lugar Tomou um pouco de tempo, ele se confundiu um pouquinho, se atrapalhou lá Mas acontece, então Aí chegou na last layer, fez o 2, I, O, L, normal P, L, R, U P, L, R, né? O algoritmo E o de AUF, 7.16 Então bora para o segundo Scrumble, né? Na tela Beleza, esse aqui foi o Scrumble que ele recebeu, ele fez um 5.04 nesse aqui E ele começou, ele fez a cruz no azul nessa, então ele fez um X e Y2 Para deixar a cruz numa posição boa E tá bem simples, né? Porque tem só essas duas peças aqui Essas duas peças aqui estão no lugar, então só faltam essas duas Que estão em posições boas Então o que ele faz é um U', R2 Que coloca essa peça aqui no lugar, em relação às outras Faz um D', R' E um D2 para finalizar a cruz no azul Aí tem esse para aqui, que ele faz R, U2, R', para acertar ele num pesca U e encaixa ele atrás Aí aqui ele faz um U', e resolve esse para aqui E isso preserva também esse para aqui, né? Então ele faz a rotação aqui para encaixar Isso resolve esse para aqui Ele encaixa ele atrás Aí aqui ele faz uma rotação E vai resolver esse para aqui Ele quebra o para, não pesca Rotaciona e encaixa o para atrás E isso deixa ele na mesma last layer do 4.73 dele Que é essa OLL aqui, CP Mais Apelele U E U' de AUF 5.04 E esse tempo acabou entrando na média Então agora bora para a terceira solva Que foi um 4.67 Então nessa solva aqui ele fez a cruz no vermelho Porque ela está bem fácil de fazer uma X-Cross nela Então ele rotaciona começando nesse ponto aqui E ele viu que as peças da cruz são essa Essa, que tem esse parzinho aqui também Essa e essa que já está no lugar E tem esse par aqui também que ele provavelmente já viu Na inspeção E para fazer a X-Cross Ele também vai utilizar essa edge aqui Então ele começa com L' 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 não, desculpa L' U' R' Porque isso resolve 3 peças da cruz Mais esse squarezinho aqui E ainda deixa em uma posição boa, claro Encaixa com L' 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 A última peça que falta da cruz E aí ele encaixa essa última edge aqui no slot Para fazer a X-Cross No estilo K-Rolling E daí quando ele fizer o D A cruz está pronta E o primeiro par também Aí aqui ele rotaciona Ele já tinha visto esse par aqui na inspeção, né? Então ele rotaciona Faz um U' para encaixar ele normal Só que nesse tempo de rotacionar Ele também viu esse par Então ele faz esse U' E logo depois ele faz um U E encaixa com um Head Slammer Esse par aqui no lugar E logo em seguida Ele encaixa aquele par que ele tinha visto atrás Aí aqui ele faz o OLS, digamos assim, né? Ele faz SLED U' SLED Isso resolve ter um par de F2L e OLL E depois ele faz o algoritmo da PLL e Q Então agora bora para a quarta solve Que foi um 6.55 Foi o segundo pior tempo da média Mas ainda assim foi um tempo muito bom Ok? Ele faz a cruz no laranja nesse aqui Então ele começa com Z'Y E as peças da cruz são essa, essa, essa e essa aqui Que já está no lugar Então ele começa fazendo o Linha R' F Que deixa essas três peças aqui no lugar Aí ele faz um D2 R' U e R' Certo? Para acabar a cruz E esse R' U e R' Ele teoricamente é desnecessário Ele poderia fazer um R2 direto Só que ele faz esse R' U e R' Para sentar esse par aqui em uma posição boa Certo? Então ele faz o D' E esse par aqui é um Pesca, né? Então ele faz o Pesca atrás Aí ele vai resolver esse par aqui, certo? Então ele faz o Linha R' O Linha R' Para deixar o par que também não pesca O Linha encaixa ele atrás Aqui é um ótimo momento para dar um conselho, né? Ele fez os dois primeiros pares atrás Então é importante você No nível mais avançado Até mais um nível intermediário Resolver os pares F2R atrás Porque isso facilita no look ahead Aí ele resolve esse par aqui Assim E o último par de uma maneira bem normal Com o Double Sexy Certo? Então aqui a F2R está pronto Ele faz o Linha E resolve esse caso de OLL aqui, né? Então ele faz R' Ele resolve... O algoritmo geralmente é na esquerda Mas aí ele usa R' Então acaba que fica o algoritmo para a mão direita Entre aspas E aqui caiu para a LG Que ele faz R' 3 style 6.55 Segundo pior tempo da média Então bora para a última solve de média Que foi um 4.99 Mano, o Félix é insano O cara me coloca Um 4.99 E um 5.04 Na mesma média Então bora lá Aqui ele fez Começou fazendo um X Certo? Porque ele ia fazer a cruz No azul E é bem óbvio aqui Tem três peças que já estão no lugar Ele poderia muito bem fazer o linha R2D Que resolveria a cruz em três movimentos Só que a continuação para a F2R não seria muito boa Muito boa Então o que ele resolveu fazer no lugar disso foi O linha R, o 2R, o linha D Ao mesmo tempo Porque isso deixa ele com dois pares muito fáceis Então agora ele encaixa esse par aqui atrás E esse par aqui na frente Certo? Então 11 movimentos ele resolve dois pares E aqui tem um negócio muito curioso Que é Ele poderia ter feito um negócio no vermelho Vai ser a única coisa que eu vou mostrar uma solução diferente Porque com esses mesmos outros movimentos Ele também faz um F2L menos 1 no vermelho Então ele poderia resolver isso aqui Dessa maneira né Fazendo VLS E a PLL Que daria para ele uma solução de 30 movimentos Talvez seria até mais rápido né Ele conseguiria colocar quem sabe aquele 467 Isso seria absurdo Mas ele resolveu por segurança continuar no azul Então o que ele faz é rotacionar aqui E resolve esse par aqui Do azul né Da maneira normal Aí aqui ele rotaciona Faz o SLED Para setar esse par Ele poderia encaixar aqui no normal né Daí cairia essa OLL Que começa dessa maneira Então ele cancela na OLL E aqui ele faz Y'X' E faz a PLL A Com essa rotação aqui assim Para resolver ela com o RD Com ela na frente né Digamos assim Então essa foi a última solução da média 4.99 Então essas foram as reconstruções Do 5.53 de média do Félix Tinha bastante gente que pediu Então eu espero que vocês tenham gostado O Félix é um monstro né Eu não tenho nem o que falar dessa média Foi absurdo Ninguém estava esperando que ele fosse bater E ele surpreendeu a todos Então esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram deixem o seu like Se inscrevam no canal O vídeo fica para aqui E até a próxima Abraço Tchau 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 Tchau